Olá meus amigos, quem fala aqui é Afonso Machado, nós estamos exatamente aqui na casa de um grande amigo que preserva aves da nossa procedência. Esse frango aqui é filho de um galo pintado meu, era chamado pintado do Afonso Machado. Um galo de seis vitórias e que é vivo ainda. Quando eu deixei de criar galo, que disse só retornar a botar galo para brigar, quando fosse legalizado o galismo no Brasil, eu vendi esse galo para esse amigo meu. E ele vem cruzando, reproduzindo, mantendo, preservando e conservando a genética do mesmo. Ele trouxe galinhas boas também, lá da nossa criação. Cruzou, está aqui, tirou esse frango lindo aqui, muito bonito, muito alinhado. Foi causado agora, dá para você ver, ainda está branquinho. Mas é filho do meu galo pintado, você quer ver, com a galinha minha também, viu? Então se você quer ter uma ideia dos bichos que eu criava, era nesse estilo. Está aqui, filho de galo e de galinha meus. Vou mostrar agora um irmão dele, outro. Esse também, qual é a idade desse frango? Dez meses. É, frango lá na faixa de dez meses. Esse também é filho do meu galo pintado, que eu vendi para esse colega, que ele não quer que se tire o nome, não quer ser identificado, porque teme ser aborrecido por alguém que não gosta do galismo. Não obstante, porém, muito embora, contudo, toda vez, você pode observar que esse frango aí pegou um pouquinho de mofo, porque o inverno do Ceará aqui foi forte, foi grande, mas ele já escovou, passou uma pomadinha adequada ali e logo, logo ele estará totalmente recuperado. É mais ou menos esse estilo de galo que eu crio e você, nas minhas alvenarias, quando eu criava, você ia ver galo de todas as cores, inclusive galos suros, inclusive galos da crista grande, da barbela grande, mas pode ter certeza, todos bons, porque eu só gosto de bom, eu gosto de galo de briga, não interessa a cor, mas sou apaixonado pelos suros, o suro nasce sem sobrecuo, ou seja, ele já nasce sem rabo, não tem como nascer rabo, por isso não sente falta do rabo, só sente falta do rabo quem rabo já teve. Meu amigo, eu vou passar para cá agora e você, por favor, tenha bondade de guardar esse frango aqui e me tira esse frango amarelo aí, que é cruzo 100% seu, filho daquele galo roxo seu, né? O roxo do fulano, galo muito famoso aqui no Ceará, como as galinhas do seu Zé da Light, esse eu posso dizer, que aqui ainda tem a procedência do seu Zé da Light. Eu só tenho amizade assim forte mesmo, só convivo com o pessoal que realmente gosta de galo bom e que preserva, conserva mesmo, mas é das antigas que preserva a boa genética, a boa procedência, que nós chamávamos de genética, o que é muito chamado de genética agora, nós chamávamos de procedência, certo? E é exatamente isso, o que é a genética do galo? É a procedência dele, é a origem, é a qualidade dele, é aquilo que está no DNA dele, é aquilo que está na célula, é até mesmo aquilo que é o genótipo, até aquilo que está dentro da célula do galo. Agora eu me lembrei do nosso grande professor, doutor Márcio Baccarini, para quem vai, o nosso abraço e dizer aí, doutor, está todo mundo animado aqui com seus vídeos e avisa você que é galista, que é preá, se você quer ser um galista de verdade, 100%, acesse o YouTube e assista os vídeos do doutor Márcio, o link é Criatório Baccarini, vai aparecer lá um cidadão de cabeça branca, mas de uma compreensão muito jovem, um homem muito forte, sábio, um homem inteligente, que tem várias formaturas universitárias e que é, podemos dizer assim, o professor do galismo, é assim que eu gosto de chamá-lo, porque ele sabe tudo que você imaginar sobre galo, não é desde o ovo, não é desde a genética, certo? É desde a procedência do galo até a hora de testar o galo, de classificar, de passar, enfim, ele sabe tudo. Se você quer ser um galista de verdade, um preá de verdade, não assista mais meus vídeos, certo? Os meus, não assista, assista os vídeos, sabe de quem? Do Criatório Baccarini, porque ele explica tudo bem direitinho, então leva algum tempo, os vídeos são demorados, por quê? Porque para aprender direitinho no colar, meu amigo, você passava quantas horas quando você estudava? Ou se você ainda estuda, faz na universidade, ou está fazendo segundo grau, primeiro, não interessa, né? Você está no ensino fundamental ainda, você passa três, quatro horas no colégio e a maior parte desse tempo na sala de aula, então você não pode achar que são cumpridos demais os vídeos do doutor Márcio, prefiro chamar de professor Márcio Baccarini, que o link do canal dele é Criatório Baccarini, você não pode achar longos, por quê? Porque, como dizia o grande Lacerda lá de Pernambuco, Aurélio Lacerda, galo de briga, galismo é um assunto para a universidade, então o que ele aprendeu em 40, 50 anos, ele não pode ensinar em seis meses, um ano, você vai levar uns dois, três anos assistindo os vídeos dele para se transformar num verdadeiro galista, num verdadeiro pré-ar, porque os caras que têm conhecimento, eles não gostam de repassar para ninguém, né? Para que, quero guardar para eles o conhecimento só para eles, para ver se leva vantagem sobre os outros, mas isso não é bom, isso não é viável. O que foi que Jesus Cristo disse? Dai de graça o que recebeste de graça. O que tem feito o senhor Márcio Baccarini, que é o dono, proprietário do canal Criatório Baccarini, o que ele tem feito é justamente, dado de graça para nós, pré-ar de todo o Brasil, o que Jesus lhe oportunou a aprender como médico, como agrônomo e como galista. No mais, só temos que dizer uma coisa, valeu Deus, valeu Jesus e eu vou dedicar esse vídeo ao senhor Márcio Baccarini do Criatório Baccarini no YouTube. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu professor Márcio Baccarini do canal Criatório Baccarini no YouTube. Valeu Deus, valeu Jesus!